Oi pessoal! Como estão vocês? O meu nome é Tainá e Yasmin e tem o link aqui embaixo se você se lembra outro vídeo, se a gente fez outro vídeo de essas coisas. E deixa o ok, hein? Sim, deixa os likes e sorte a fineta. Sua baterosa, sua maluquinha, agora vem comigo! Essa coroa é nossa, até aniversário. Ó, essa aqui a gente comprou hoje. Olha a bonequinha que eu comprei hoje, pessoal! O que é isso, Tainá? É pasta de dente! Aperta pra ver como sai. Pessoal, vem ver aqui, vem ver! Deixa eu tirar essa esmalha e colocar aqui. Pera aí, pessoal! Especial! Olha aqui! Vem ver! Vem ver, vem ver! Eu que vou, eu! Ó, gente! Ó, a gente afrontou meu negocinho. O que é isso, Tainá? Explica! Isso aqui é um negócio que... Você tá brincando do quê? De mercado! Mercado, tá! De qualquer coisa, tá, gente? E ó... Não tá no chão aqui. Vou me germinar, vem! Tô vendo que tá acendendo, Tainá! Aqui é o mercado, então, né? Tá vendendo de tudo! Olha, tem cartão, crédito! Deixa eu ver o cartão, mostra aqui o cartão. Hum... Olha como passa! Hum... Gente, eu... O mercado está fechando! Gente, hoje é outro... O caixa, né? Gente, vamos... Agora nós vamos mostrar as bonecas, né, mãe? Vem comigo! Olha o meu chinelo, gente! Que chinelo bonito quem te deu? A Nath! A Nath! Gente, agora nós temos que mostrar as bonecas! Então vem comigo! Quem te deu? A Nath! Hum... A Nath é boazinha, né? Agora nós vamos mostrar... Vocês gostam muito da Nath, né? E do gigante também, né? Agora nós vamos mostrar... Então tá! Vamos lá, Yasmin! Essa é a sua parte, essa minha! Tá, vai! Gente, essa daqui é Juliana! Manuzinha! Essa daqui, né? Gente, essa aqui... Ó, sabe aqui? É a Manuja! É a Manu, olha! Ela fica de pé, ó! Pra cá, Yasmin! Pra cá! Pra cá, ó! Pra cá! Gente, ela fica de pé, mas não dá! Porque ela... Oh, amor! Gente... Olha! O nome dela é Jéssica! Vem mais pra cá, Tainá! Pra cá, ó! Fronjinha, Tainá! A Ananinha! Tainá, mostra de novo que não pegou você mostrando! Gente, essa aqui é a Fronjinha! Essa daqui é a Mônica, né? Maniquinha! Tá de noito! Gente, olha! Olha! A carteirinha! A carteirinha! Gente, agora eu não vou mostrar Tem essa daqui de bebê pequeno, né? Essa daqui de bebê grande, carinha Da minha filha, Manu, né? Essa aqui, tipo, é pra muito câncer Gente, isso daqui, né? É de dentista Vamos começar já de mim Vai, você pegou um negocinho Pra eu ver os dentes Vai, gente Aqui, ó, vamos primeiro Começar pela Manu, hein, gente? A luzinha, a luzinha Virar ali, que eu vou acender Esse tá com duas coisinhas Dentista agora? Prontinho, gente Agora é a Manu Vamos lá, né? Nossa, essa daqui que tá com o carro Vamos ver as outras, gente? Vamos ver? Gente, a Manu não precisa Porque ela já é uma dentista Me ajuda Já tá na metade do vídeo já, hein? Daqui a pouco eu vou finalizar, tá bom? Gente, não cabe Agora eles vão escovar, né? Sim Olha, gente Já vamos colocar mais tudo, né? Gente, vê que é eu Colocar na pasta aqui, ó Quem deixar o like Vai com a minha placa Ó, gente Olha aqui, gente Vocês Apertar o link Vocês Me cortam O que você quiser Mas Só no final do vídeo Vamos ver Vai Ai, gorila Não, falta ainda escovar o dente Então escova lá Logo que tá no final do vídeo já Mas falta mostrar muita coiseira Anda logo, então Que tô terminando aqui Tá mesmo Deixa eu ver Tá mesmo Tô doido Tá, gente Nossa, mano, já não tá tudo feito, né? Tô gravando? A dessa também não Essa daqui Só um pouquinho Eu vou abaixar Essa daqui Não Não Tá Só Essas Duas aqui Agora eu vou dar De dor De garganta Quem que deu Essa maleta de médico pra vocês? A A Gente Gente, olha Esse brinquedo, né? Esse Gente Gente Pode finalizar o vídeo já? Não 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 Terminou Tem muita coiseira Gente Agora nós vamos Dá luzinha Amanhã Vamos Olha aqui, Tainá Gente Vem ver aqui o ouvido da paciente Dá um sorriso, Tainá Olha aqui, Tainá Calma O que é o brinquedo? Sabe eu Pode terminar o vídeo? Não Então o que mais? O que vocês querem que filmem? Falta muita coisinha Gente, vem ver o ouvido da paciente aqui Vem ver o ouvido da paciente aqui Vem Vem Nossa, gente Tá uma bolha lá Vamos esperar, hein? Tá fechou Vocês Mostra Loco Tainá Olha aqui, Tainá Fala aqui O mercado vai fechar Sai Loco Vocês vão ficar Pesos Vem ver aqui o doelho delas Gente Sai do mercado Eles estão fechando Loco Falta cinco horas Vai, Yasmin Sai Ô, gente Vem aqui Mostra aqui Olha Aqui tem um botão assim Up Daí tem as moedinhas, né? Dinheiro Gente Vamos ver aqui Que legal Seu brinquedo Tinha outro Vem Que ele era bem legal Só era Tocentos mil Meu Deus Nossa Olha, gente Vou bater aqui Ponto, chu Agora falta Três coisinhas Falta o quê? Yasmin Já tá no final do vídeo Já Só a vacina Só a vacina E o negócio E a tijora Tá bom E esse daqui Então vai logo Vai logo Que já é o final Já Agora é o final Senão fica muito grande O vídeo, né? Vocês gostam de gravar? Agora só no outro final do vídeo Que nós vamos fazer Só no outro final É, só tem esse final Agora Dá tchau Vocês vão dar tchau aqui Pra que você tá cortando? Pra que você tá cortando? Eu vou aqui Que tem Verde Eu vou colocar no YouTube esse vídeo Vamos finalizar agora Que é o final dele É o final Não, agora é o final Não, já faltam duas coisas aqui Vai logo É o final Porque senão fica muito grande A última A última Pronto Agora fala vocês aqui Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Vai, Tainá Fala tchau aqui, Tainá Tchau, pessoal Só dois Pronto Pronto Vocês estão cansadas, né Vocês estão desanimadas nesse vídeo, hein Dá um tchau aqui direito Aqui pra Tchau, pessoal Shorta a roleta Boa noite Shorta o ok Roda a roleta Sou uma dancinha Muito legalzinho Deixou ok Deixou ok Sou muito legal Boa noite, pessoal Tchau, tchau Vou colocar no meu canal Curte aí, gente Essas pequenininhas Tchau, Tainá Tchau Olha aqui pra falar tchau, Tainá Beijo Beijo Beijo, Yasmin Beijo